Eles tinham chegado ao território americano, segundo a visão do historiador, um pouco antes dos portugueses, de modo que o direito à terra não era deles, era de quem a conquistasse. E essa ideia, que é muito forte no século XIX, que o direito à terra é o direito da terra conquistada, que era fundamentada na opinião de vários sociólogos e juristas, é algo que fundamentava, inclusive, na campanha do Partido Nazista sobre os territórios do Oeste e da Europa, era uma ideia muito forte. No século XIX, uma ideia existente. Quer dizer, o relatório, no fundo, diz que tem direito à terra não àqueles que a Constituição da República estabeleceu no seu artigo 231. Tem direito à terra que a conquistaram, porque está registrado nos cartórios. E vem agora os fraudulentos e tirânicos antropólogos assinar, aparecer e dizer que aqueles povos que habitam ali, habitam ali há muito tempo, então, há séculos ali, isso é um total desrespeito a um princípio que não quer ser dito aqui, mas que é um princípio muito claro. Esse sim, tirânico, que é isso. Agora, todas essas questões, se um projeto como esse de escola sem partido for aprovado, talvez a gente não possa mais discutir nas universidades, nas escolas brasileiras, que vão dizer que a gente está fazendo proselitismo, ideologias, subversão. Eu acho que são comentários, na verdade, pelo projeto, que as pessoas poderiam até ser criminalizadas, se algum aluno não vão acusar de estar fazendo isso. Mas isso é assim com os antropólogos, como nós temos discutido hoje, você traz outro exemplo, o movimento social é criminalizado, e hoje no Brasil, se você sai às ruas para livremente se manifestar, como prevê a Constituição, a polícia do Estado de São Paulo, que é o meu Estado, não hesita em aplicar dura repressão contra, seja os estudantes, sindicalistas, ou qualquer cidadão que vá se manifestar, contra o governo. Porque se fosse manifestar a favor do governo, e aí a polícia vai até tirar selfie, abraçar as pessoas e confraternizar. Porque assim é. E eles usam os outros de ideologias. Parece muito bom. João. Há dois comentários que eu gostava de fazer. O primeiro, o preto sempre que o governo já não está entre nós, mas, na experiência em que ele estava a falar, eu tento evitar falar da expressão pós-facto, porque, na minha opinião, ela tem o mesmo problema que tem a postura dos responsáveis pela CPI, quando dizem, ou todos somos brasileiros, ou então, não somos mundos. E é a mesma coisa. Eu não gosto de falar de factos, gosto de falar de evidência. Porquê? Porque a própria noção do facto resume que pode haver uma coisa que é absoluta e para além do mais verdade, e que é verdade fora da própria existência humana. Isso, claro que não pode haver. Portanto, nós não deveríamos falar de factos, deveríamos falar de evidência. E parte do problema das pessoas que defendem que vivemos numa sociedade de pós-facto é, precisamente, esse tudo ou nada. E a mesma coisa se aplica à noção de nacionalidade. Ou somos todos brasileiros ou nenhum de nós é. É mesmo que o problema é, precisamente, igual. Não se trata de ser todos brasileiros ou não, trata de serem brasileiros de maneiras diferentes. E essa questão é, portanto, aí o grande perigo do tudo ou nada é muito presente. Depois gostava de falar um bocadinho sobre a questão que o Pedro acaba de levantar, porque também na África do Sul, o Apartheid justificava a sua presença, dizendo, por um facto, que há mais ou menos Estado, que a ocupação, Bantu, não tinha chegado à cidade de Portugal, quando os portugueses primeiro lá chegaram. Parece que é mais ou menos verdadeiro, pode ser mais, um bocadinho mais, lá por lá, porque, evidentemente, lá por outro, mas é totalmente irrelevante. Porque isso não é razão para oprimir pessoas, para transformar pessoas em escravos, etc. E tudo mais que eles faziam. Isso não pode ser, portanto, não tem nada a ver. Mas é interessante que este modelo de conquista está lá, e isto liga-se um bocadinho ao que eu estava a dizer, sobre a própria forma de constituição das Central Societies. Na África do Sul, não estava em causa defender uma Central Societies, estava em causa constituí-la. Porque a África do Sul não é como a Central Societies, como a América é. E, precisamente, tentou ser e não conseguir. E essa é parte da questão. Depois, isto é particularmente interessante. No Brasil, quando nós todos sabemos, e na Bahia, muito particular, quando todos nós sabemos que essa tal propriedade que estas pessoas reivindicam, nem sequer, normalmente, é propriedade legal. Isto está, porque, para a maior parte dos terrenos, agrícolas brasileiras, são detidos em regime de posse, e não de propriedade, e na Bahia, a quantidade de terrenos, que podem reivindicar-se de títulos de propriedade legal, é baixíssima. E, se não fosse, a maior parte das pessoas, que eu não conheço tanto os que estão ali em Leus, conheço melhor que os que estão em Valença, mas os que são donos das grandes fazendas de Valença, construíram-las através da Vila, a guerrilagem, largamente. E isso é um facto histórico, porque a gente pode perguntar, olha, foi assim, não foi e tal. Eu conheço pessoas que foram aos abusos, que fizeram a larga parte da sua vida com os abusos, e que eles explicam o que é que faziam e tal. Portanto, se há guerrilagem, então, o que é que eles estão a reivindicar? Isto é particularmente interessante, porque, precisamente, trata-se de uma terra a conquistar. E, como tal, não se trata, como no caso da Europa, e, particularmente, no caso de Portugal, onde houve um fim do Antigo Regime, e, portanto, há quase todos nós, que somos donos de pedacinhos de terra aqui e ali, temos uma propriedade da Galma, aliás, quase mesmo todos, hoje em dia. Mas não é o caso do Brasil, tudo muito pelo contrário, é particularmente interessante, que é que, no caso do Brasil, o problema se aponha uma mulher independente. Queria explicar uma questão? Eu sou o Alisson, amigo de Brasil, Rio de Janeiro, e do Baião, e filho dessa região, que a professora Suzana Vegas apresentou, a região cacauêra, um digital imenso, Boerarema, e fui professor em São José da Vitória, que é... já foi no distrito de Boerarema, e também fui professor do Ancestatura Intercultural e Educação Escolar Indígena, que existe no Estado da Bahia, também na Universidade do Estado da Bahia, em que algumas pessoas dessa aldeia, um, estão lá presentes, aparecendo até alguns aí nas fotos, o caciclá, por exemplo, do Pinhambaral. E, tudo isso é muito constrangedor, tudo isso é muito constrangedor. Tem seis meses que eu estou aqui, estou fazendo doutorado, estou fazendo o São Cristo, e essas notícias vão chegando, vão roubando o sono da gente, vão roubando a energia também da gente, a gente está distante, não sabe o que as coisas estão se organizando lá. Mas, é particularmente especial essa discussão que está sendo pautada aqui por vocês, e eu os parabenizo todos, e em especial muito o solidarismo, assim como também o nome dos colegas e das pessoas da área de antropologia, de ciência social e da área de centro indígena, como a professora Suzana, porque as pesquisas na área de ciências sociais, na temática indígena, no Nordeste da Bahia, tiveram também a ver com o português, com o Pedro Agostinho, um trabalho sobre a... eu digo aí o trabalho que ele fez, que gerou uma série de outros trabalhos, que veio culminar na PNEB, e que tem uma relevância muito importante, que vinha nos colhendo frutos dessa atividade muito importante para o projeto de civilização, digamos assim, esses trabalhos contribuíam muito, e agora nós assistimos, como o professor Pedro bem conturou, um processo de demolição. Isso é muito frustrante, muito constrangedor. Diante disso, eu queria colocar rapidamente aqui algumas coisas. Sempre foi muito difícil para a gente, como professor da área de humanas, trabalhar qualquer temática indígena em sala de aula, especialmente na Bahia, e no sul da Bahia, onde atravessamos, uma região que atravessou o século XIX, fazendo com que parte da população acreditasse que lá não houve trabalho escravo, e lá não houve também a utilidade aos indígenas. Como se aquele pedaço de terra fosse um espaço no sul de sal do paraíso. E é uma coisa muito fácil colocar as populações das cidades, o segmento subalteiro das cidades, a classe trabalhadora das cidades, contra os indígenas e quilombolas, é muito fácil. Basta a gente ter um ingrediente aí chamado mídia. A mesma mídia que tomou escândalo, por exemplo, e aí, não querendo entrar, não estou apenas tentando compreender a situação, a mesma mídia que torna escândalo abusos ou erros de determinados segmentos, para outros, ela noticia com determinada calmaria, ou quase uma noticia, e é realmente parcial, algumas vezes, em alguns casos. O outro deveria ser escândalo. E a Lei nº 11.645, ela já vem evidenciando essa dificuldade que todos os profissionais têm, também na área das letras, na literatura e tudo, para trabalhar a temática indígena em sala de aula. Aí a gente vê, muito de vez, a distribuição dos direitos trabalhistas, a previdência, a reforma do ensino médio, tudo isso com o amparo do nosso dinheiro, porque está sendo propaganda, estamos funcionando como um Estado nazista. a propaganda do Estado antidemocrático se cura na nossa mídia de uma maneira, assim, muito acelerada, de forma que, é como se eles estivessem, assim, aproveitando o momento, porque eles não sabem o que virá depois, é como se eles tivessem que aproveitar esse momento e fazer tudo em vez. E não dá tempo nem para a gente processar o que está acontecendo, já vem outra coisa, assim, enorme, muito difícil. O sim. Então, essa demolição, constituída em cima de uma ideia de brasileiro como ser superior, ideal, como colocou o professor João Cabral, ela, na região que a professora está, que a professora esteve pesquisando e que a professora está colocando a emergência, a região da Calheira, ela tem uma conotação especial porque essa região do sul da Bahia, ela sustentou o PIB da Bahia durante praticamente 70 anos do século XX e, de alguma forma, fez com que ali nascesse uma elite ressentida, muito ressentida, de representação política, de alguma forma, na esfera estatual, e muito violenta, e de traços violentos, assim, bastante bárbaros, desde o desaparecimento do Caboclo Marcelino, de lá para cá, as pessoas desaparecem, mulheres, crianças desaparecem, sempre foi constante isso naquela região. E, para a ironia do destino, tínhamos naquela região uma universidade estadual que tinha um curso de agronomia, que tinha cota para filhos de catapicultores, justamente o inverso. Então, numa passada, assim, de 14 anos de governo progressista, vou colocar assim, entre aspas, nós abrimos, nesta mesma universidade, estadual de Santa Cruz, abrimos a perspectiva de estudantes negros e indígenas no curso de medicina, que foi implantado de maneira bruta e completamente desestruturada para agradar setores da elite, também só recentemente. Então, uma questão que fica, para mim, ao alinhamento dessa situação toda como empreendedora, é que, porque a gente, como pessoas da academia, ou como cidadão, a gente pensa várias coisas, mas eu sinto falta da gente incluir nas nossas reflexões alguma coisa que diga respeito às comunicações. porque o que existia na Venezuela, na época em que Chaves era vivo, independente do posicionamento de Chaves ser incondizente com o que eu penso ou o que não penso, é que nós temos um braço dessa capital global, ou dessa Wall Street, plantada, não sei, numa sociedade que, por estar vivendo em tempos modernos, que no mínimo trabalham seis horas por dia, se orientam por aquilo, não são leitores, os redes sociais hoje não são assim, não são, eles não buscam a informação em e-mails para muito além daquilo que é servido a eles. Então, é uma coisa com a qual suponhamos que o Brasil venha superar esse golpe fascista, ruralista, que está vivenciando agora. O que faríamos após isso? Continuaríamos refém de uma televisão que também é golpista, que participou do golpe de 64, que participou do golpe de... Eu considero o golpe também a primeira derrota na eleição de Lula em 89, que elegeu o Fernando Paulo de Mello, que tivemos um processo de canoel completamente enviesado pela mídia brasileira, e que continuou. na Bahia, como a professora corrupou, vivemos num estado de exceção por quase seis meses, e sequer a mídia local destacava isso. E qualquer cidadão que destacasse isso era acusado de ser indígena ou de ser assim, que indígena naquela região é semelhante a terrorista. Uma pessoa em Guararema que vende açúcar para um simpatizante do movimento indígena, amanhã ele se for vendia e ser indiada. o que o senhor colocou, professor João Cabral, a respeito da linguagem, é tão evidente que Jorge Amado foi quem popularizou o cachixe e tudo mais. Uma coisa... Esses homens estão fazendo esse tipo de documentos e essas coisas terminam se concretizando, relatórios absurdos, peças que são monstruosas como essa. Amparado-se em quê? É uma coisa tão surreal como está observando um documento como esse que, de fato, a gente se sente impelido a guerra, professor Pedro. A guerra. E aí eu fico imaginando que são os índios lá do sul do oeste mexicano, o exército napatista de libertação nacional, porque os índios brasileiros não aderram um exemplo daquele, porque, sabe, parece que as coisas vão chegar a uma situação limítrofe e é uma sensação realmente... bom, era só as observações que eu queria fazer. Peço desculpa. Sim, mas se tivesse só uma prividade para ter os dois, a oportunidade de discutir as reações da igreja. Sim? A pergunta é muito rápida. Quem são as pessoas, afinal, que fizeram a avaliação dos trabalhos meteorológicos? porque a comissão não sabeu de quem são os nossos tomos, mas não foram eles que provavelmente tiveram esse trabalho trabalhoso de buscar dentro das teses de estruturamento, das discussões, fazer essa relação de compatibilidade. Quem são os técnicos? É possível saber quem são? Mais alguma. É que está relacionado com isso que ele acabou de falar, ou seja, que tipo de legitimidade se pode encolhar nem de saco na nenhuma, mas enfim, no sentido de tentar discutir os que são. Obrigado. Bom, já, agora, agradecer os comentários finais da decisão. Não ouviu-me o seu nome. Alisson. Alisson. Até a vez. Em primeiro lugar, dizer que agradeço muito o deprimimento que fez, até porque é sempre importante que não seja eu a falar da Bahia apenas e dizer que eu gostava de salientar daquilo que disse um aspecto porque não foi ainda aqui muito falado. E eu acho que é uma peça fundamental de todos os processos históricos dos últimos 15 anos e que é o papel de domingo dos mídias. Porque, efetivamente, os mídias não deixaram apenas de ocultar factos no Brasil mas eles começaram realmente a fabricar factos da mesma natureza destes do laboratório que nós aqui encontramos. E há supostos documentários que aparecem muitas vezes de divisão na Bahia. Por exemplo, eu lembro-me que há uns tempos quando este momento maior de guerra de facto em que a Polícia Militar tomou conta no terreno em que apareciam fazendeiros a dizer que eram índios supostos documentários na televisão em que os interlocutores eram eles próprios proprietários de terra a dizer que eram índios e a falar teoricamente em voz dos índios. Portanto, chegámos a um nível de perversão digamos da comunicação nos mídia de facto calamitosa porque pessoas que não soubessem que aquela pessoa era fazendeira podiam presumir que era alguma liderança indígena que estava de facto a falar e por isso começámos realmente a criar contra-factos ou contra-evidências para usar e gostei muito desta proposta do João de pensar nas evidências porque exatamente aquilo que me parece é que este relatório é um relatório em que teoricamente anula a possibilidade de haver evidências do que os antropólogos naquele caso estão a afirmar. A segunda aspecto que eu queria dizer é que efetivamente eu julgo que realmente nos casos que a Bahia exemplifica é o que é que uma história altamente ideológica como a história segundo a qual a região cacaueira é um dos grandes construtores do Brasil através do cacau pode fazer uma região e tem havido algumas contra-histórias por exemplo a mostrar a importância da piaçaba na produção regional no século XIX e no período colonial da própria mandioca durante esse mesmo período que vão contra esta ideia de que apenas o cacau que afinal teve um período de êxito relativamente curto que outras produções agrícolas tiveram na região algumas como a piaçaba ou a mandioca na verdade origem indígena portanto é realmente fundamental eu queria deixar aqui acrescentar apenas o que disse e que agradeço muito estes dois comentários a questão dos midi e a questão da história que vai ao encontro também do que o Pedro estava aqui a dizer que é realmente fundamental em relação ao que disse a Simónia devo dizer que de facto só para a preparação desta mesa devo ler por mais detalhe as tais 500 páginas e que uma das e que essa questão também se preocupou com alguma complexidade porque por exemplo as muitas citações que são feitas ao meu livro a capítulo a capítulo que são usadas para eu não cheguei aqui a falar disso mas há uma nova abordagem ao conceito de tradicionalidade que é um conceito de tradição portanto completamente obsueta histórico essencialista dei-vos apenas aquele exemplo da documentária a fotografia da menina que está a capinar e portanto os índios não conheciam o ferro portanto isto é uma demonstração de como não podem ser tradicionais mas isso é feito ponto a ponto então por exemplo falam aqui que eles bebem cachaça como toda a gente sabe isso foi trazido os destilados foram trazidos só para o comunismo portanto se eles bebem cachaça não podem ser índios não podem ter um modo de vida tradicional isso é feito portanto com um certo aí eles estão a retirar a informação de uma forma tecnicamente bastante suspicada o único interveniente para já e que implica a ideia de toda uma equipa a trabalhar e para mim o primeiro choque digamos com a leitura deste notório foi sentindo investigada durante muito tempo ou seja alguém andou a ler os meus sites a ver os sites do ICS etc portanto tem-se essa sensação e alguém que de facto sabe o que está a fazer ou seja a investigação do ponto de vista de investigação no sentido brasileiro e não pesquisa está realmente muito bem feito quem nós sabemos que certamente está muito envolvido nisto é o Eduardo Luz que é muito conhecido um antipólogo que foi precisamente que acabou por ser retirado como fazer de parte da Associação Brasileira de Antipologia por razões de natureza ética e que portanto há muitos anos tem causado muitos problemas como um instigador desta frente anti-exercícias sociais esse sabemos porque há muitos testemunhos dele ao longo do relatório ele é um grande informante é uma das pessoas que mais testemunha durante o relatório mas certamente que haverá uma equipa técnica muito mais vasta do que esta e que teve e que sabe fazer sabe sabe tecnicamente mexer com o material e encontrar as citações para argumentar como quer argumentar etc e essa é sem dúvida e é uma das questões que tem sido agora já levantada com quem é isto foi feito realmente é um grande empreendimento isto não é não é não é um processo acusatório é como aqui foi falado várias vezes é uma redução de facto é uma proposta de uma redução que tem que ter tido uma equipa técnica forte por trás eu acho que a nossa a nossa posição tem que ser essa de discutir tentar entender qual é o movimento que está por trás desse relatório claro claro que está por trás que está por trás